Oi pessoal, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje eu vou falar um pouquinho do meu olho de boneca, né, da minha orquídea catileia que eu fiz um vídeo recentemente, falei pra vocês que tinha algum bichinho, algum inseto que tava comendo, né, então comeu o brotinho da minha, do meu olho de boneca, gente, comeu a raiz nova que tava nascendo da brotação da minha catileia e ele foi comendo. O que que aconteceu? Duas coisas eu fiquei desconfiada, né, porque sempre quando eu falo pra vocês, gente, quando plantar uma orquídea, deixe uma planta com terra próxima. E aí uma inscrita do canal falou assim, Maria, tem alguma coisa acontecendo nas minhas orquídeas que eu não sei o que fazer, todas as raiz nova que nascem morrem. Eu disse, ah, meu Deus, morre como? Ela, assim, tá sendo comida. Então eu falei, Jesus, o que que tá acontecendo? Ela, assim, eu coloquei umas plantas próximo das minhas orquídeas com terra, como você falou, e aí eu molho. Aí o que que aconteceu? Gente, quando vocês colocarem uma orquídea próximo de uma planta que tenha terra, igual essas aqui, né, Vocês plantam uma orquídea desse, tem terra, e aí vocês vão lá, né, principalmente as que moram no Nordeste, tem uns que botam esterpo de gado, tá? O que que acontece? Quando você molha essa terra, ela fica úmida com aquele cheiro. E aí atrai o que? Mosca, mosquinha, mosquitinho, tá? E ele se porifera de uma tal maneira, assim, se multiplica de um jeito, gente, que se você não cuidar, você mata suas orquídeas. Essas, essas mosquinhas, esses mosquitinhos pretos, tá, eles se alimentam de umidade, de tudo que dá, de uma raizinha nova, de um resto de folha que se decompôs, de, do cheiro do que fica do resto do esterpo, do cocô do gado, essas mosquinhas dão assim. Então, como é que você faz pra reduzir, pra tirar essas mosquinhas dentro da sua casa, tá? Diminuir a irrega. Ah, Maria, mas eu vou diminuir a irrega e vou matar minhas orquídeas. Não, gente, vocês vão diminuir a irrega das plantas com terra, tá? Você vai molhar e só vai regar novamente quando ela estiver totalmente seca. Você não vai ficar molhando sua orquídea, sua planta de terra todos os dias por causa das orquídeas, tá? Porque assim, ó, se você molha as orquídeas de vocês, né, vocês têm elas dentro de casa. Vocês molham essas orquídeas aqui, ó, uma vez na semana. As minhas catileias, gente, eu percebi que eu molhando elas a cada 15 dias elas amam, tá? É o suficiente pra elas. Já as falianópolis, elas gostam de mais umidade. Então, molho uma vez na semana é o suficiente. Por quê? Porque aqui tá mais frio. O meu olho de boneca, mesmo ele comendo ali os mosquitinhos com o meu brutinho, eu não sei o que vai dar nele, tá? Eu perdi já esse brutinho. Ele tá molhado. Aí, o que que eu fiz? Antes de descobrir que eram as mosquinhas, gente, eu achei que tinha alguma coisa a mais no substrato. Aí eu fui mexer e achei um caramujo pequenininho. Sabe, caramujo, aqueles caramujos bem pequenininhos, então? No dia que eu coloquei eles na chuva, veio esses caramujos pra mim. E aí, aconteceu que veio e ficou. Né? E aí eu acabei que eu bati duas cebolas grandes de cabeça, aquelas cebolas brancas, com um litro de água e coei e tô molhando elas pra matar os caramujos. Porque eu não posso colocar... Como é que eu vou jogar sal numa orquídea dessa? Não tem como, né? Então, a cebola é um remédio natural e serve tanto pra matar esses bichos, assim, que é inconveniente, como lesma, caramujo e também é inseticida. Mata também os ácaros que dá na folha, sabe? O oncídio e simbite, que costuma dar aqueles ácaros nas folhas. Então, vocês podem usar esse material, usa dois cebolas, um litro de água, bate, coa e borrifa nas folhas e nas raízes. Gente, só não pode colocar na floração, tá? Se a olho de boneca de vocês ou a orquídea de vocês estiver florida, vocês não podem, hipótese nenhuma, colocar isso, tá? Então, assim, gente, pra quem tiver com esse problema, né, que as orquídeas de vocês estão assim, é só diminuir a rega das plantas ali. Isso aqui, gente, é uma mudinha de renda portuguesa que eu ganhei. Ela, quando eu plantei ela, ela secou todinha. Eu falei, meu Deus, vou perder, né? Porque uma muda dessa daí, gente, se você for comprar, é uns 80 reais na floricultura aqui. Então, eu ganhei essa mudinha e aí nasceu um brotinho, um brotinho e ela, ó, tá ficando bonitinha, né? Ela tá plantada na terra vegetal com humus de minhoca e um pouquinho de areia. E ela gostou, ó, desse substrato. Ela tá bem linda. Essa daqui, gente, eu não sei o nome. Essa daqui eu ganhei um galhinho, foi até minha cunhada que me deu. E aí eu plantei aqui e ela tá bonitinha. Ajuda muito na umidade com as orquídeas. Tá? Então, assim, é duas coisas que vocês têm que cuidar quando tá com raiz nova. É, é... E broto novo, né? Que eles são bem molinhos, então qualquer bichinho come. É com caramujo, lesma. Que vocês saibam que mesmo uma escrita falou assim, Maria, eu tenho uma orquídea na minha varanda que ela foi atacada por uma lesma, só que ela fica pendurada no teto e eu não sei como é que ela fez pra subir. E aí eu perguntei pra ela, tá? E na hora que você molha, você bota a onda? Ela assim, eu boto todas no chão, pego o regador, a mangueira e molho. Falei, pois é, na hora que você jogou no chão ali, às vezes você deu uma escapadinha e esperou um pouco, a lesma veio e se alojou e comeu. Então, vocês têm que ter muito cuidado com essas coisas, tá, gente? Se for molhar suas orquídeas, molhe dentro de casa ou não, fora ou não, tenha cuidado com os bichos, porque às vezes tem grama perto, às vezes tem outro vaso perto, e as lesmas, elas, a tardezinha, elas começam a sair pra procurar comida pra comer, né? Então, elas podem se alojar em qualquer lugar, tá, pessoal? Então, é isso, gente. Então, eu botei, vamos esperar, ó, tá bifucando as raízes, eu tô muito feliz com essa brotação, muito mesmo. Ela já tá grandinha, ali também do outro lado já tá inchado, ó, pra dar, então esse aqui vai dar dois brotos. Essa orquídea tava linda, linda, quando eu fiz o replante dela, ela tinha acabado a floração, é uma orquídea da flor amarela, a coisa mais linda do mundo ela é, e aí agora vai me dar brotação nova, ó, com fé em Deus, ano que vem ela floresce, porque as catiléas só florescem uma vez no ano, né, gente? Quem usa a du, pode ser que floresça mais vezes, assim, umas duas, mas que eu saiba, só floresce a minha mesmo, só floresce uma vez. Então, sabe, se a de vocês floresce mais vezes, me contem aí nos comentários, tá? E a minha óleo de boneca tá aqui, ó, toda florida. Lembrando que vocês não podem jogar esse chá de cebola que eu faço, né, bater essa água de cebola, vocês não podem jogar na floração, tá? Se jogar, daí vai queimar, vai destruir a floração, tá? Essa floração aqui dura um mês e meio, dois meses, dependendo se você cuidar bem, elas duram mais, tá? É bom vocês ter um orquídea 10, se vocês forem comprar, que agora vai começar a época, né, de vir para as floriculturas, aí vocês compram uma que já vem com os botãozinhos fechados, tá? Que é para durar mais. E aí depois vocês replantam elas e pronto. Lembrando que essas orquídeas de boneca, elas precisam sempre de tutor, porque elas quebram ali embaixo, o pezinho dela ali, ó, com o peso da floração, elas quebram, tá? Então tem que botar tutor, que é para poder manter. A dica de hoje que eu quero passar para vocês é essa, cuidado com o mosquitinho que é essas moscas pretas. Se tiver algum problema na casa de vocês, vocês façam o que eu disse, diminuam a rega das plantas e até acabar com essas mosquinhas, tá? Porque essas mosquinhas aí, elas são infelizes, elas comem, elas comem mesmo, sem dó e sem pena, destrói as orquídeas e elas não estão nem aí. Tá, pessoal? Esse é o vídeo de hoje, fiquem todos com Deus, que Deus abençoe cada um de vocês. Ai, muito obrigada a todas as meninas que compartilharam meu vídeo, tá? Muito obrigada mesmo e muito obrigada a todos os inscritos que chegaram recentemente. Eu espero que vocês estejam gostando do meu canal. Que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.